Música Esposa, Presidente da República, Cidália Muzinho Guterres, russo Ema Roto, assegura que o FETOSIR aprende online no BSEGURO. Música Esposa, Presidente da República, Cidália López, nobre, Muzinho Guterres, ratou o assunto, né? Vem girar a abertura para a celebração do mundo mundial do FETOSIR, NBSE celebra que o mundo se anulou recenida no outubro, né? Música É a oportunidade do mundo girar, né? A 11 de outubro de 4 de outubro até 11 de outubro. Tenho atenção especial para o FETOSIR, foco para empoderamento, se iraniam, a tua segura aprende online no BSEGURO, não protegido, voce má informação, não desinformação. Um tema especifico, Mac Girls, que é igual, free, ou de online. Tansa a campanha é importante atual. Resultado se levantando dados em balabar e FETOSIR, online, Rio Roa, bucinação, bonovorecimento, ratouro de FETOSIR, usa sala media online, balabar e FETOSIR, nessa intimidação. Bullying, homoé, tampa condição, vícia, acedio sexual, no violismo. E já balutmos, da lá uma, ser minha colega, mano, será, lá de amane, botu, e amane balu, e ela vai ficar com si é balu, será, manda para malu, desenho, cara, figura, lá de, ou de abusa, ou atrae, para ser minha colega, maluco. e a Andrea, tebe, barbatai, barbatai, tebe, não dá, não dá para a linha, não parece que tebe, a barbatai, sira, minha mental. Ainda sendo que, comedia online, comedia online, a barbatai, se aprender, Bukarasí, como é, sacerdade, e como é, assim, mediâniam, mas, com a ira, quando você acompanha, me pede, e a barbatai, se trabalha, tebe, bás, tebe, tam, sir, Então, eu tenho que falar sobre isso. Então, eu tenho que falar sobre isso. Canto Diretor Plenio Internacional Diliana Ximene Sateten, Plenio Internacional continua a nova campanha mundial liberdade online pela barriga FETOSIRA. Eu estou a continuar a fazer a nova campanha mundial liberdade online. Nós temos a nova campanha, a liberdade online pela barriga FETOSIRA, para a liberdade de usar a mídia online. E a cerimônia abertura expôs a Presidente da República, nós somos embaixadora plena internacional. Assim, na carta de petição, se o Labaric Feto Sira não lançamos o relatório Labaric Feto no Ativismo. Além de nós, nós entregamos a posição para o Labaric Feto no município de Aileu, nós somos diretora plena internacional. Durante a semana ida, Moloque celebra o Loro Mundial Labaric Feto. Bem-vinda Ximenez, GMN. Olá! Se você gostou de like, se você gostou do vídeo, se você gostou de comentário, se você gostou de sugestão de ruma, se você gostou de subscribe, se você gostou de botão de notificação, ou se você gostou de like, se você gostou de like, se você gostou de gostar de vídeo, Obrigada!